Fala aí gente, de volta aqui no canal do Branco, agora vamos falar do Queen, hoje primeiro vídeo aqui da nossa série do dia 5 do 2, já tivemos aquela live enorme né, uma hora e 16 minutos falando sobre a música American Pie, o dia em que a música morreu né, então quem não viu a live vejam, que tá bem interessante, tem muita, muita, muita informação nessa live, eu dei até um tempo depois que acabou a live pra dar uma descansada aqui, porque foi realmente pesada essa live, mas agora vamos falar dessa história aí do Brian May que encontrou material raro, inédito do Queen, é muito bacana, ele disse que encontrou uma fita com um registro dos primeiros shows do Queen lá em Londres, de acordo com ele, ele nem sabia que tinha essa fita tava perdida, deixa eu encontrar aqui ó, a declaração que ele deu, ele disse o seguinte ó, estamos sempre procurando encontrar coisas que sejam historicamente importantes, e essa fita que surgiu recentemente e que me entusiasma, é um dos primeiros shows quando tocamos em uma sala de aula no Imperial College e que eu nem sabia que tinha essa fita, veja só hein, diz que esse registro ainda era com o, quer dizer, da época né, que eles ainda estavam com o baixista original da banda, Mike Groves né, antes do John Deacon entrar na banda, vejam só não se sabe exatamente qual é esse registro, porque ele não especificou né, a data o primeiro show que eles fizeram com esse baixista original foi no dia 18 de julho de 1970 né, então eu não sei se esse show específico é com esse baixista ou se já é com o John Deacon né, mas realmente é algo que é bem dos primórdios do comecinho da banda, porque ele diz aqui ó, o que me faz hesitar um pouco é porque eu não tenho certeza se o Fred ficaria tão feliz em se ouvir nessa fase, veja só que bacana ele tem essa consideração pelo amigo que já faleceu há tanto tempo né, alguns anos nós teríamos nos sentindo muito protetores e pensado, ninguém deveria ouvir isso, porque estávamos muito rudes, mas agora na posição em que estamos em nossas vidas, nos sentimos misericordiosos, não temos vergonha de onde estávamos naquela época, éramos nós contra o mundo, disse o grande Brian May para a revista Classic Rock né, pois é, é aquela coisa né, quando você é meio inseguro, mais novo e tal, você fica com vergonha né, de ter feito do que você fez no começo da carreira e tal, mas eu acho que eles não tem nada a provar para ninguém né, não precisa ter vergonha, sensacional, tomara que eles divulguem esse material né, uma espécie de um bootleg oficial aí do Queen, bem no comecinho, certamente que as coisas eram um pouquinho diferentes né, mas é sempre legal conhecer o Queen logo no comecinho de sua carreira, aliás as minhas lives aqui costumam ser abençoadas pelo Queen né, não sei se vocês já repararam, acho que a maioria já reparou, mas para quem nunca reparou ó, vejam só quem que fica ali atrás me abençoando ali ó, aqui né, olha quem tá lá na porta do elevador do prédio ali daqui, ninguém menos que Mr. Fred tá sempre aqui comigo, aliás hoje eu tô com o logo da BNN aqui né, normalmente nesses vídeos eu faço com o logo do canal, que é esse aqui ó, só que o logo do canal acaba cobrindo um pouco o Fred né, o BNN deixa o Fred mais à mostra, agora eu tirei tudo, dá para ir brincando com essas coisas né, dá para tirar tudo aqui, mudando, por exemplo, tirar essa tarja aqui, e avisar para vocês que quem não for inscrito no canal vai aparecer, é, deixa eu ver, é aqui, vai aparecer aqui né, aqui ó, o negócio aqui, se inscreva no canal, e aí você clica e se inscreve no canal, beleza? E você que curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí, para mim, beleza? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, fechou?